Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos aqui com mais um gameplay de Jurax World no canal, onde cara, o dia permaneceu um pouco mais triste hoje, perdemos um Dino aqui, sim, um deles não aguentou, acabou falecendo. Por motivos desconhecidos aqui, não sei o que aconteceu cara, e o pau está fechando ali, está tendo treta ali cara. É, uma variedade maior de dinossauros pode melhorar a avaliação da ilha e atrair mais visitantes, com certeza cara, isso daí seria ótimo. O nosso lucro por minuto está R$ 9.730, isso daí não é bom ainda, tá? Precisamos dar uma melhorada. Os dinossauros mortos precisam estar tendo resgate, né? Para estar tirando eles daqui. E mano, não é tão simples assim, eu não sei se o pessoal da guarda florestal tira, vamos ver se eles tiram. Cadê guarda florestal? Aqui, vamos ver se eles... eles não tem heliporto, então com certeza eles não vão tirar, mano. Vamos adicionar uma tarefa. Vamos ver se eles... não, eles não tiram, tá? As tarefas que eles podem estar fazendo é estar melhorando aqui a situação, colocando comida e tal. Mas vamos incubar um dino aqui que a gente... para dar uma melhorada e depois a gente vê se a gente constrói outro local. A gente está precisando incubar esse daqui, ó, que no caso é um dinossauro aí, o Edmontossauro. Que no caso, na minha opinião, parece um... sei lá, um... Cara, é bem complicado os dinossauros, o jeito deles aqui, eles são bem diferentes do que a gente está acostumado. Mas a gente precisa estar soltando o dinossauro bastante e sempre, como sempre, né? A bateria sempre acaba no meio do gameplay, mas isso daí é normal, né? A gente sempre tem que acabar a bateria bem no meio do gameplay, mas a gente troca. Rapidinho troca aqui, não tem shabu, não tem erro, porque, mano, bateria tem a vontade aqui, mano. A gente pode estar comprando bateria à vontade aí, que ela não vai, tipo, viciar e ter que jogar o controle fora, né? A gente pode estar apenas substituindo as baterias. Mas vamos lá. Bom, estamos aqui com o dinossauro nosso aqui. E é o seguinte, cara, vamos esperar incubar esse ovo. E vamos ver o que a gente consegue... ...estar fazendo aqui, velho. O ataque dele é de 16, a defesa é zero. A longevidade dele, 44%. A viabilidade, no caso, seria o genoma dele, cara. Isso daí ajuda bastante, né, na modificação. Temos aqui a velocidade de incubação 1.0, que no caso seria aquilo lá que eles estão pedindo para a gente colocar. Como se fossem os contratos. Vou mostrar aqui para vocês os contratos, tá? Para vocês entenderem um pouco mais do que eu quero dizer. Temos aqui alguns contratos ativos, né? Temos alguns contratos ativos, que no caso aqui é o contrato... ...construa, conecte e forneça energia para o hotel. No caso, a gente conseguir hotel. Temos o rugido de Dino, que no caso melhora a avaliação do dinossauro para 1.0 estrela, que no caso a gente está quase conseguindo. Ora, para uma melhoria, no caso, que é para a gente colocar a taxa de sucesso de 1.0, que é o que eles estão pedindo lá. Vamos ver se o dinossauro já está liberado aqui. 91%. Edmontossauro, cara. Muito bacana e parece um parasauro, né? Vamos dizer assim, um português claro, com um bico achatado, parecendo um pato. Vamos ver aqui. Vamos liberar esse nosso primeiro Dino. Diferenciado, né, no caso. Não seria o primeiro Dino, mas sim um dinossauro diferenciado daquilo que a gente está acostumado. E, mano, lindo, hein? Lindo, 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 cara. E grande. Caraca, velho, muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse dinossauro, Edmontossauro, foi descoberto pela primeira vez em um sítio no Canadá. Vou deixar você adivinhar onde. O T-Rex acha que são deliciosos. Quem vai dizer que não, né? Bom, vamos lá. Aqui, ó, tem uma descrição completa onde você consegue, né? O Edmontossauro era um androssaurídeo, né? Dinossauro bico de pato, de grande porte que habitava o oeste da América do Norte. Seu nome é derivado do local onde foi encontrado. Edmont, no sul de Alberta. Alberta. Nossa, Alberta Canadá, cara. Era uma presa conhecida dos tiranossauros. E, ao contrário dos outros hidrossaurídeos, não tinham cristas. A primeira espécie identificada de fósforo foi descoberta em 1892. A formação lance contado no... Não, como é? Condado de... Tá ligado, meu inglês é uma bosta. Eles só foram identificados corretamente como um novo gênero na década de 1920. A paleidologia deles. O Edmontossauro habitou uma grande área e existiu por muito tempo. Mesmo para os padrões dos dinossauros. Costumava viver em ambientes úmidos, com vegetação abundante, de clima úmido ou tropical. Que, no caso, esse dinossauro aqui é top, cara. Só que, existe tudo os pós e os contras, né? Como assim, metralha? Porque é o seguinte, quanto mais dinossauro, mais comida eles vão estar consumindo. Estamos com uma de coisa, reserva de comida. Vamos abastecer. Vamos ficar quase sem dinheiro nenhum. Por quê? Porque é o seguinte, quanto mais você... Opa, eu ia colocar uma nova equipe. Isso aí não é legal, cara. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos nós abastecermos aqui. Como assim, metralha? Você vem aqui, equipe da guarda florestal, pilotar o veículo. E a gente acaba pilotando o veículo. E o pessoal fica no meio do caminho, né, mano? Eu já ia entrar num lugar onde é que não tem nada a ver. Eita, bateu ainda no portão, cara. Metralha é ruim pra caramba, hein? Noventa mil pra abastecer, cara. Reabastecer. Temos que abastecer, cara. Não tem jeito. A gente abasteceu só um, cara. E olha lá. Agora ele vai subindo de... Ah, dez mil, cara. Dez mil pra abastecer. Eu não vou reabastecer agora, porque tá ligado, né, mano? E agora a gente sai daqui. E vamos ver como é que anda a saúde dos nossos dinos. Comida, água, conforto. População social. Ele tá na boa, tá na média. Esse daqui, vamos ver como é que ele tá a situação dele. A comida, a água, o conforto dele também tá de boa. Tá tudo ok. Vamos ver aqui as estrelas dele. Mostrar mais detalhes, vamos ver aqui. Autenticidade, modificação. No caso, quanto mais você modificar o dinossauro, mais fora do padrão ele fica. Isso daí ajusta numa situação, mas prejudica em outra, né? No caso, o pessoal que vem pra visitar o parque, eles gostam de quanto mais natural, melhor. Bom, deixa eu ver aqui. O que vai fazer a gente ganhar dinheiro, no caso, são os contratos, né? No caso, os contratos violentos, né? Melhor avaliação do dinossauro. No caso, a gente precisa... Ah, não. Isso aqui depois a gente vê, cara. Vamos ver como é que tá o contrato ali. A gente tá com 0.7. No caso, são as missões secundárias. Curio liberado em tricerápides com 70% do genoma. Mas pra gente tá alcançando esse 70% do genoma, ou a gente vem aqui e modifica, que no caso, o genoma desse tricerápides tá em 61, a gente vem modificar e tenta aumentar. Que no caso seria a longevidade, né? Longevidade não, a viabilidade do ovo, né? Que é 62%, vocês podem ver lá. 61, 62. Mas, nesse ponto aí da porcentagem dele, cara, vai ser meio complicado, né? Pra gente tá melhorando. A gente pode tá melhorando a pele dele, poderemos tá melhorando a forma dele regenerar, que no caso é usando de alguns outros dinos, no caso, anfíbios também, que tem aquela possibilidade de regeneração da pele, né? No organismo dele, na modificação do gene. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem mais um pouco. No caso, seria isso daqui, ó. Repare intensivo de 1.0, genes de atributos. No caso, isso daqui, é como se fosse uma largatixa, no caso. Vamos dizer que ele tem um... No caso, uma largatixa é um largato, né? No caso, ele tem um DNA muito forte, aonde você consegue ter uma regeneração, né? Uma regeneração... Regeneração, né, galera? Mais rápida dos nossos personagens aí, dos nossos dinos. Isso daqui, cara, no caso, é o que eles estão pedindo, a taxa de sucesso. Mas a regeneração, ela é fundamental para viver num ambiente hostil que a gente tem aqui. Porque, quer ou não, qualquer animal preso em cativeiro, independente do que seja, ele pode ser criado geneticamente, modificado geneticamente, sempre vai ter um problema sério entre a possibilidade... Que isso, cara? Ixi! Tá faltando comida aqui, cara. Tá faltando comida. Eu vou precisar estar aumentando aqui o sistema de comida. Vamos ver qual dinossauro a gente vai conseguir incubar logo mais aqui. Esse daqui é o que eles estão pedindo para a gente incubar, só que ele é 500 mil, né? No caso, a gente pode estar incubando apenas... esse bichinho aqui. Ou podemos estar encontrando mais dinos aqui com a nossa expedição. Então vamos... Ai, caraca, velho. O que é aquilo, velho? Ah, é a comida mesmo. É só a comida aqui que tá faltando. Reserva vazia, cara. O que eu acho incrível... Uma das principais coisas que eu notei aqui, no caso, como são herbívoros, comer ervas e tal, folhas. Olha quanta folhagem aqui tem para eles comerem, mas você tem que colocar uma comida específica aqui, um caixote de comida. E o bicho burro vai comer justo onde não tem, quer ver? Olha lá. Olha lá, ele vai procurar onde não tem. Olha lá. Vamos ver aqui. Ah, o lucro por minuto tá indo bem, cara. Tá dando 19 mil. E eles estão comendo onde não tem comida. Tudo bem, ótimo. Vamos mandar mais um sisteminha aí para a gente estar vendo aí. Vamos ver aqui. No caso, não abriu mais nada, mano. Triceratops. Edmontossal, Estrutiominius. No caso, a gente já tem ele. Necessário mais centro de expedição. Cara, eu vou precisar estar vendo aqui. Vamos mandar aqui. Iniciar a expedição aqui. Depois a gente vai melhorando esse sistema aqui. Vamos ver se a gente consegue já meter comida ali. Eu acho que é 60 mil, se eu não estou enganado. Eles estão comendo justo onde não tem, cara. O bagulho tem ali comida ali. Vamos pilotar o carro. Eu estou gostando desse sistema aqui, galera. De você poder interagir com o jogo e poder você mesmo. Está falando que o B é freio de mão, cara. Mas... Ah, não. Freio de mão é o X, cara. Foi mal. E o cara escutando uma chicana ali, cara. A música é chicana. Bom, galera, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. 100 mil para abastecer. Vamos tirar umas fotos, galera. Olha lá, umas fotos sempre dão um pouquinho mais de dinheiro, né? Vamos tirar mal as fotos ali. Louco, eu não faz isso não, cara. Vamos tirar foto do outro também. Daí a gente consegue uma renda a mais. Lembrando que para tirar foto você vai apertar o LB. Ele está comendo, cara. É uma foto boa. Precisamos de 100 mil para estar liberando lá. Então vamos esperar essa grana encher e já colocar lá, mano. Vamos ver aqui como é que está o mapa. Se já chegaram o pessoal aqui com a escavação. Não, ainda não. Menos de um minuto. Eles já estão terminando. Já vai dar os 100 mil aqui. Aí a gente já completa a comida lá. Porque sem comida eles não podem ficar. 10 mil para rebastecer aqui. Vamos aqui, galera. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no genoma aqui. O que a gente conseguiu nos fósseis. Triceratops. Ah, mano. Conseguimos coisas que não... Foi dinheiro à toa, cara. Agora dá para a gente abastecer aqui a comida, ó. Pronto. Abastecendo já. Tira a foto do bicho tomando água, cara. Não, não dá, mano. Vamos ver. É, a graninha a gente está conseguindo aqui devagarzinho, né, mano. Vamos já tentar colocar mais dinos aqui, cara. Vou tentar pegar e mandar mais uma... Uma expedição para a gente conseguir mais dinheiro, cara. A gente vai precisar de mais dinheiro. No caso... Deixa eu ver aqui. Triceratops. Vamos ver se a gente consegue um com 70% ali, ó. De genoma. Porque daí a gente consegue ter mais graninha aí para estar liberando, mano. E lembrando aqui que os dinos estão na boa, cara. A comida tem? Conforto, campo, floresta. Está tudo na boa. Esse aqui... Eu queria ver onde é que eles vão, cara, escavar, mano. Acho que eu vou ver, mano. Vamos seguir para ver? Ah, não deixa seguir, mano. Ele deixa até um certo limite aqui da ilha, ó. Ele não deixa a gente seguir eles para ver onde é que eles vão escavar. Deixa eu ver aqui como é que está a grana nossa aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos. Tem alguns contratos. Deixa eu ver o que dá para a gente fazer. Você pode aprimorar. Para aprimorar? Deixa eu ver como que a gente vai fazer aqui para estar aprimorando, velho. Vamos ver as pesquisas. Quanto que é o valor aqui do aprimoramento aqui? Deixa eu ver aqui. Construções. Um valor de 100 mil. No caso, se a gente conseguir um item bom lá, a gente já consegue estar melhorando essa modificação. Que será muito interessante para a gente depois, né? Então, isso daqui vai ser o nosso próximo passo aqui, tá? Para estar melhorando. Temos mais algum gene novo aqui. Isso aqui é a coloração dos dinos, né? Para a gente estar melhorando, né? Coloração, essas coisas. Esse aqui, ó. O genes de atributos, que vai ajudar bastante. Projeto de herbívoro. No caso, esse daqui é centro de pesquisa necessário 4. A gente precisa melhorar o centro de pesquisa. E aqui também, aquele sisteminha que eu falei para vocês. Um pouco mais de atributos na realização aí. Bom, vamos esperar um pouco a nossa pessoal chegar. A hora que eles chegarem, eu já vou soltar mais alguns dinossauros. E aqui está bem grande, galera. Eu aumentei bem aqui o sistema aqui para eles. Coloquei energia e depois a gente vai melhorar para onde? Até onde? O limite é até aqui, ó. Nessa parte. Então, essa parte aqui vai ser onde vai ser a parte dos carnívoros. Eu vou fazer uma área grande aqui dos carnívoros. A gente vai construindo devagar. Onde podemos dizer que vai ser a área onde os carnívoros vão estar habitando. Mas isso daí vai ser, tá ligado, né? Um pouquinho mais para frente. Mas, Metara, eu estou louco para ver um carnívoro, mano. Mano, é o seguinte. Se tivesse grana suficiente, garanto para vocês. A gente já estaria aí com vários carnívoros, mano. Deixa eu ver aqui como é que está a situação aqui deles. Ah, já estão retornando, mano. Já estão retornando. Vamos lá ver o que eles conseguiram. 61% desses Triceratops, cara. Está de brincadeira, mano. Não dá para vender esse daqui. Se eu extrair, vai 5% embora, mano. Eu preciso só aumentar um pouco mais ali a nossa grana, né, mano. E esse daqui é o próximo dino que a gente vai precisar incubar, né, mano. Dá para a gente incubar. Deixa eu ver. Dá para incubar só esse bichinho aqui, cara. Não dá para fazer mais nada. Ou dá para a gente melhorar o sistema de pesquisa. Sim, agora dá. Vamos lá. Vamos melhorar aqui. Para a chance de incubação ser um pouco mais rápida, né. Aqui, ó. Vamos utilizar toda a nossa grana para estar melhorando que a chance de sucesso da nossa incubação dos ovos não seja perdida, né. Não seja em vão. E a grana a gente está recuperando bem, galera. Não estamos ficando no vermelho. Sempre está ganhando uma grana. Olha lá, 10 mil. Eita, cara. Está indo bem, cara. Não está indo ruim, não. Olha lá, 10 mil. Quanto que está dando? Vamos ver. Está dando 19 mil por minuto, né. No caso, então. Quer dizer, a gente está ganhando uma grana até mais ou menos, né. Para quem estava aí meio que quebrado, né. Incubo o Triceratops. Agora alcança a avaliação de 7. Construa, conecta e forneça energia para um hotel. No caso, a gente pode estar melhorando aqui. Tem alguns itens para a gente estar comprando. Deixa eu ver aqui. Cadê o hotel, cara? Não, não é aqui, galera. É aqui. Centro da UCI. No caso, adiciona o helicóptero da UCI para sedar dinossauros. Tá. E aquele morto lá, mano? Dinossauros doentes podem acabar se tornando perigosos. Você está aumentando os fatores de risco nas instalações. Como assim, cara? Vamos cuidar do dinossauro agora, então, galera. Vamos lá. Vamos cuidar do dinossauro enquanto... Vamos lá. E o cara sempre escutando a música chicana, velho. Eita. Beleza. Não tem lugar onde matar a sede. Não tem lugar para nada, né? Então, depois, a gente vai ter que construir. Vamos pilotar o veículo. Caramba, velho. Eu sou ruim de mira, hein? Chegar mais perto, né, mano? Agora vai. Ae, cara. Administramos medicamento. O espécime foi concluído. E o bicho veio atacar lá, mano. Ficou brabo ainda. Você mete o medicamento nele e fica brabo ainda. Bom, agora a gente precisa fazer um centro de expedições. Ah, precisamos fazer mais um centro de expedições. Olha lá. Taxa de sucesso. Conseguimos... Cadê a grana, cara? Não está aparecendo a grana, cara. Era para estar aparecendo a grana que a gente consegue por contrato, mano. Porque aqui, ó. Paciência... Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Você pode aplicar a construção da batalha de criação rema com a melhoria taxa de... Prêmio em dinheiro. Mudança da reputação. Cai um pouquinho a segurança, mas aumenta a ciência, né? Precisa aumentar a segurança, cara. Vamos lá, então. É, estamos tendo aí um total de 19 mil aí de lucro aí, cara. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Comportamento. Olha lá. Taxa de sucesso. Comprar. Ah, a gente vai comprando os itens, né, mano? Agora sim, ó. Você fez parecer mais fácil do que era. Agora sim. Agora temos uma taxa de incubação melhorada aí, mano. Deixa eu ver aqui. Vou soltar mais um desse aqui para a gente estar melhorando um pouco o parque. Depois a gente vai... Deixa eu ver aqui. Ou eu mando uma... Não, mano. Eu vou... Eu vou mandar mais um desse daqui. Vou incubar mais um desse. Tá? Viabilidade mais 10% em cima, cara. Quer dizer, ele vai conseguir um pouco mais de viabilidade no genoma dele, cara. Isso daí é muito, muito, muito bom para a gente. O parque vai dar uma melhorada. Tanto, né, no potencial do parque, esteticamente, tudo. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma melhorada aqui em operações. A gente vai precisar... Deixa eu ver aqui os... Não, aqui, ó. Visitantes. Hotel. Abrigo de emergência. Loja de souvenir. Deixa eu ver aqui o que mais. Lanchonete, cara. A gente vai precisar de uma lanchonete. Vamos precisar de uma lanchonete aqui urgente, cara. Deixa eu ver aqui. Lanchonete. Vamos ter que estar comprando a lanchonete. Ela está 170 mil. Mas depois a gente vai estar conseguindo aí. Está trazendo... Incubando 50%. Mano, eu começo a jogar aqui. O jogo, o tempo vai rapidinho, cara. Tem que ter muito, muito tempo para estar jogando esse jogo. Porque tudo que você faz é muito tempo que consome. Mas, mano, está valendo a pena. O jogo está top. Eu quero começar logo na nossa atmosfera dos carnívoros aí, mano. Porque os carnívoros é o que vai dar lucro para o parque. Só que eu não vou colocar junto, como eu havia dito. Eu não vou colocar junto na parte dos herbívoros aqui, que vai dar BO, cara. Vai dar BO. Deixa eu ver. Pronto, já foi liberado o dinossauro aqui, ó. Liberamos mais um. Edmundo Ossauro, cara. Agora a gente precisa estar melhorando as instalações. Colocar uma lanchonete para atrair mais pessoas. Porque não adianta nada ter um bagulho aqui top sem uma lanchonete. É lanchonete, cara. Aqui são as instalações. Lanchonete, se ela for pequena, eu posso colocar ela aqui do lado, aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Se ela for pequena, né. Se ela for muito grande, eu vou ter que colocá-la aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quanto que é a lanchonete, velho? Lanchonete é 170 mil. Então, a gente vai ter que esperar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. A gente está tentando evoluir devagar. Não adianta ter pressa, tá? Porque a gente tem que ir colocando dinossauro. Temos que mantê-los alimentados. E o principal... Mano, tentar fazer dinheiro. Que é o principal foco. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metagame, com mais um vídeo pra vocês.